Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão, meus mãos de boa, rapaziada? Calma aí, calma aí, não avança o vídeo não, calma aí, segura um pouquinho aqui, ó. Tá preparado, meus manos? Tá preparado porque que eu vou mostrar pra vocês, meu querido? Aqui, ó, vocês vão ficar como aqui, ó, de queixo, rapaziada. Vocês vão ficar de queixo do jeito que eu fiquei quando eu vi esse vídeo. Eu falei, não é possível, esse é o Cyberpunk mesmo, se diz. Deixa eu olhar aqui com o meu binóculo Wi-Fi. Esse é, esse é o Cyberpunk? Não acredito. Pois é, vamos lá que eu vou explicar tudo pra vocês e vou mostrar. Vocês vão ficar de cara, certeza, só vamos. Rapaziada, o que acontece, meus manos? Isso que eu vou mostrar pra vocês pode ser difícil aí pra algumas pessoas. Eu não vou falar impossível, tá? Porque ninguém sabe as condições aí do trocadinho aí de cada um. Mas só a placa de vídeo que o cara usou foi 28 mil reais. Então você já sabe aí da pancada que vai vir. Por que que eu estou trazendo esse vídeo pra vocês, meus manos? Meus queridos, é pra poder mostrar, né, pra vocês o potencial que essa cidade tem pra chegar. O potencial que Nike City pode chegar, tá? E aquilo que a CD tem na mão aqui, ó. Aquela cidadezinha que a CD tem na mão aqui, ó. Que se ela lapidar de uma forma tremenda, o negócio vai ficar pancada aí dos pancada das brabas, tá? E também pra mostrar pras pessoas, né, que se a CD investir firme e forte aí, ela ainda vai calar a boca de muitas pessoas aí que meteram o pau nesse game aí. Ah, Guedes, tá passando pano pra CD, tá passando pano aí pro Cyberpunk. Não estou, rapaziada. Todo mundo sabe aí, principalmente que acompanha minhas lives aí, que é... Eu falando mal de renderização, de NPC, principalmente dos medicânicos. Crash, é, fica crachando à toa. Pra mim já crachou umas três vezes já. É, limbo, carro que explode, carro que você chama o carro e ele fica redopiando assim, ó. E depois vai embora e deixa você ir pra trás. Pois é, problema tem um monte. Mas isso aí a gente, a gente deixa aí pros pets de atualizações aí. E outra coisa, rapaziada. Se você tiver capacidade de jogar Cyberpunk, mesmo que seja no Playstation 5 ou no Xbox Series X, você já vai ver aí uma melhoria gráfica aí gigantesca. Agora, se você tiver capacidade de jogar num PC de médio pra alto, de alto pra ultra, você também vai ver uma cidade aí muito bonita. Agora, se você tiver condições de pagar pelo menos 28 mil reais na placa de vídeo, você vai ver o Cyberpunk dessa maneira aí, ó. Pois é, rapaziada. Olha esse gráfico, meus mano. O cara tá usando aí uma RTX 3090, tá? Eu joguei no Goggles, né? E aí eu vi essa placa de RTX 3090 por 28 mil reais. Tá com RTX on, TLSS 2.2. E pra fechar aí com tapa na cara aí, dois pé na voadora, o cara ainda meteu 50 mods aí, tá bom? Então, o maluco é brabo dos brabo, meus mano. E o cara colocou tudo isso aí dentro do Cyberpunk e está nos mostrando aí e falando, aê, CDzinha, se quiser, pode deixar o game não assim, mas pode melhorar aí muito a resolução gráfica do Cyberpunk. Porque potencial o Cyberpunk tem. E potencial, Nike City tem. Só falta agora a CDzinha vir ali, ó, baixo dos paninhos e melhorar, meus mano. Quem quiser tiver, quem quiser ter interesse, né, curiosidade de saber os outros periféricos desse computador do maluco, eu vou tá deixando aí, escrito aí, tá? Na descrição pra vocês darem uma olhadinha. E se vocês forem curiosos, se vocês pesquisar o preço aí, vocês vão ver. Pelo menos a placa de vídeo já foi 28 mil reais. Eu nem quis pesquisar o restante pra eu não infartar de vez. Mas, meus mano, repara num trecho que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Olha esse gráfico, meus queridos. Você olha pro céu, rapaziada. É um céu meio cinzento, assim, mano. Não dá a impressão que vai cair um pé d'água, que vai cair um toró, meus mano. Parece que vai vir aquele tornado, mano, gigantesco, vai devastar tudo, vai sair arrastando tudo pela frente. Olha que gráfico muito pancada, meus mano. Eu achei essa parte aí, que é meio cinzento, assim, meio cara de chuva, assim, fim de tarde, cara de chuva, assim. É que vai vir um pancadão mesmo, muito dos brabos. A única coisa que eles deveriam melhorar aí bastante, tá? Que eu sempre falo isso também, é os NPCs reagirem à chuva, né? Porque tá chovendo e os NPCs tá andando aí como se estivesse embaixo de um calor aí de 38 graus, né? Eles não reagem muito a isso. Ninguém usa guarda-chuva, nem tentam se encolher. Não, eles ficam aí de boinha e é isso mesmo e tá tudo certo pra eles. Pode tá chovendo com a nivete que eles tão tranquilos. Certo, rapaziada? O vídeo tem dez minutos, caso vocês queiram ver o vídeo na íntegra. Eu vou tá deixando o link na descrição, tá bom? Pra vocês poderem dar uma olhadinha. E também... Babar um pouco mais aí, eu disse que eu tô aqui, ó. Porque o negócio é brabo. Eu achei du-du-du-du-du, mano. Eu achei du-du pra não falar outras palavras aí. Muito pancada aí em Night City, quando você tem uma qualidade gráfica aí a esse nível. Fechou, meus queridos? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma que eu gostei. Se você é novo no canal, se inscreva pra não perder futuros vídeos. Se gostou, deixa aqui em questão, meus mano. Merece o seu like, certeza. Valeu, meus queridos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Só vamos, é nóis. Tamo junto sempre, rapaziada. Fiquem com Deus, falou, fui.